É, e veja só, a Polícia Militar foi acionado para um caso de violência doméstica na Vila Xavier na noite deste domingo. Segundo informações, populares acionaram os policiais depois que viram uma mulher correndo de um homem na Avenida Plino de Carvalho. Segundo informações, os policiais chegaram no local e encontraram a vítima, que diz que estava numa festa, uma confraternização de família, durante todo o domingo, ocasião em que seu esposo bebeu demais. Na volta para casa, houve uma discussão, que perdurou todo o trajeto até sua residência. Com medo, ao chegar em casa, ela fugiu de seu marido e foi seguido por ele. A vítima, de 60 anos, correu pela rua, fugindo do esposo, de 55 anos, e por isso a Polícia Militar foi acionada. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, porque ao chegar na casa da vítima, os policiais encontraram o autor com um revólver calibre .38, tentando contra a própria vida. Depois de muita negociação, ele acabou largando a arma e foi levado até a delegacia de polícia. No local, a vítima não quis registrar queixa contra o seu esposo e os dois foram liberados. E ela foi informada sobre o prazo para recorrer e fazer a denúncia.